Uma curiosidade aqui para você que talvez não saiba, apesar da Real Engine ter nascido para o desenvolvimento da franquia Real Tournament, que é o jogo, isso em 97, talvez você não saiba, mas desde a sua primeira edição essa engine possui mais ou menos do que um módulo apenas para desenvolvimento de física e mecânica de veículos, sejam eles terrestres, anfíbrios ou aéreos. Então, só para você saber, tá? É legal pra caramba saber disso, porque essa ferramenta foi aprimorada e ao contrário do que se imagina, hoje até jogos de corrida são produzidos e desenvolvidos através da Real Engine. E é o que a gente vai ver agora, colocando a mão na prática, é a mão na massa, né? Mas, primeiramente, vamos estar estartando o módulo que já vem pronto o template de corrida. Eu estou mostrando algumas relações bem cruciais em relação à mecânica fundamental de veículos, tá bom? Através da Real Engine e, seguidamente, a gente vai estar não só aprendendo a customizar, mas aprendendo a incluir também, principalmente, os nossos próprios veículos vindo do software 3D para o Real Engine, tá ok? Então, vamos lá!